Romero Brito está em todos os lugares de Miami Aliás, não só de Miami, ele é o artista mais licenciado da história Num dia qualquer de 2017, ele se encaminhava a uma de suas lojas Onde ele deveria gastar algumas horas autografando obras compradas pelos fãs Aí, aconteceu isso Por três anos, o incidente ficou na obscuridade Em agosto de 2020, a coisa bombou na internet brasileira E ganhou uma dublagem, que eu adoraria acreditar, mas eu não sei quem fez Com licença, com licença Sr. Brito, boa tarde Eu sou a dona do restaurante Itapélia, que fica em frente à loja do senhor O meu marido esteve aqui e comprou pra mim de aniversário esta obra de arte Porque eu tinha o senhor num pedestal Eu realmente admirava o senhor como artista e o considerava um homem respeitável Eu pensava, mas eu me equivoquei Não, 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 não precisa autografar nada O senhor esteve no meu restaurante e reservou para 20 pessoas Um café da manhã ao preço de 8 dólares, o que é barato E mesmo assim, pediu desconto O senhor humilhou os meus funcionários Pediu que desligassem a música, que não falassem Que nem mesmo olhassem na cara do senhor Foi humilhante E para uma pessoa honesta e respeitável, lhe falta humildade Não, 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 o senhor entende muito bem Por favor, então eu exijo que você Nunca Nunca mais volte ao meu restaurante Nunca mais ofenda o meu pessoal Mas nunca Eu admirava como artista Por favor, me perdoem Mas nunca Ok? Muita gente olhou para essa arte se despedaçando Com um profundo sentimento de satisfação Essa animação aqui, feita pela artista 3D Mari Certamente amplifica esse sentimento E é por isso que a gente está vendo ela se repetir uma vez atrás da outra Hoje, a gente tenta entender de onde vem essa satisfação O vídeo que começa aqui pode ser sobre Romero Brito Mas também pode ser sobre arte e sobre você A primeira razão para se satisfazer com isso Está no sentido de justiça A equipe de Romero Brito reservou 20 lugares no restaurante Tapella No dia e horário da reserva Ele apareceu lá absolutamente sozinho Consumiu um café de 8 dólares A burguesia, ao que tudo indica, exigiu ser tratado como uma estrela E maltratou garçons A maioria de nós já tolerou um ou outro abuso em nome do salário no final do mês A maioria de nós nunca trabalhou para alguém que quebrasse uma obra de 26 mil reais para nos defender É por isso que quando a gente olha para essa história A gente imediatamente se alinha a Madeline Que é a dona do restaurante disposta a sacrificar um dos seus pertences Em nome dos seus funcionários Essa é a fonte mais óbvia de satisfação que essa história oferece Só que tem outra A Madeline é dona de um objeto de luxo E faz com ele o que ela bem entende É porque uma parte da produção de Romero Brito pertence a ela Que Madeline pode fazer frente ao artista Sim, é muito satisfatório ver o que ela faz Só que mora aí uma discussão espinhosa sobre o papel da arte É o que eu ouvi falar, porque eu conheço uma artista Quando você diz, eu comprei esse objeto artístico Ele me pertence, eu faço com ele o que eu quiser Você está destituindo esse objeto do seu valor simbólico Está dizendo, olha, ele vale só como uma tela com um monte de tinta dentro No caso do Romero Brito, qual é o valor simbólico que está associado às obras dele? Com muita frequência, é um valor simbólico que diz eu Que pertenço a uma classe média, alta Sou uma pessoa que gosta de arte e que pode comprá-la Por um valor que é mais caro do que aquele que a classe baixa pode comprar Mas esse valor, né? Essa é uma arte que eu posso comprar Vejam, ela é valiosa Só vale até esse objeto estar completamente esmigalhado no chão É claro que tudo isso que a Ana disse Só é válido se a gente concluir que o Romero Brito é um artista E que o objeto quebrado era de fato uma obra de arte Porque parece haver alguma dúvida a respeito disso por aí A gente vai passar por essa discussão Mas só depois de ler a nota que o Romero Brito divulgou Para se defender Porque é justo Diz ele O vídeo do incidente ocorreu em 2017 No qual todos podem ver que fui vítima de uma pessoa Que foi a uma de minhas galerias de arte E quebrou uma escultura que havia ganhado Uma peça pesada de porcelana Que, ao quebrar em pedaços, poderia ter causado danos a mim, a ela Ou a qualquer outra pessoa no local É lamentável, mas a integridade física das pessoas Foi colocada em risco naquele momento Infelizmente, há pessoas que querem ficar famosas Às custas do outro Através da minha arte, meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém A internet é muitas vezes injusta E as pessoas não estão preocupadas com a verdade Gostam de confusão, drama, negatividade De julgar sem analisar os fatos Vou continuar minha missão de alegrar o mundo Que, como nunca, precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo Homero Brito é artista, mas também é uma marca E sim, é uma fábrica Existem muitas razões para não gostar dele Ele está com frequência bajulando políticos Todos os políticos Ele também é o artista preferido daquela parcela meio antipática da classe média brasileira Que vive encantada com Miami E que, como ele, também maltrata garçons eventualmente Essas restrições, somadas à suspeitíssima produção fabril de Romero Brito Levantam um questionamento frequente Será que isso é arte? Será que Romero Brito é mesmo um artista? Arte é uma forma de ver É um recurso de linguagem que faz a gente olhar para o objeto Sob uma certa perspectiva E questionar ele a partir dessa perspectiva Então, quando a gente diz que alguma coisa é arte A gente não está dizendo que ela era arte antes de a gente nomear A gente está dizendo que ela passa a ser a partir do momento que a gente dá esse nome E a partir daí sim a gente pode questionar Como essa obra de arte conversa com a história da arte Com os conceitos com que se espera de um objeto artístico socialmente falando Arte não é aquilo que a gente gosta Arte não é um adjetivo Se a vida está difícil no asfalto Imagina na favela Onde pode faltar até água e sabão Para a mais básica das higienes Onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado Muitas organizações se comprometem A fazer a diferença nas favelas Mas o fato é que algumas têm mais credibilidade Credibilidade que outras A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas E muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente Nesse momento, a central única de favelas tem uma vaquinha online Para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária O projeto se chama Mães da Favela Como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde E nesse momento a CUFA cria um programa Que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres É uma renda baixa, sim O valor de uma bolsa O valor de uma cesta básica de 120 reais Por dois meses Mas ainda assim Levar o dinheiro para essas mulheres Essas mães, melhor dizendo É uma forma que a gente tem De fazer com que ela faça a escolha Daquilo que ela precisa comprar Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela E o que ela precisa do gás O link para colaborar com a CUFA Está pinado aí nos comentários Você pode dar uma olhadinha Você pode ajudar Se você quiser Muito obrigado por ver esse vídeo até o final O Meteor é mantido Graças a uma campanha de financiamento coletivo Quem participa Aparece aqui no finalzinho Para receber o nosso agradecimento Hoje a gente vê aí a Gislane A Carol E a Lud Muito obrigado, gente Beijo Valeu! Tchau 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 Tchau